Dificuldades na hora de tirar a identidade. A cédula de identidade que é válida em todo o território nacional. Ô Erli, não tô conseguindo não! A gente procurou a gerência do programa Cidadão, aqui de João Pessoa, pra trazer o passo a passo, na verdade, pra quem quer ter acesso a esse documento, talvez a segunda via, e saber dos prazos. Deixa eu trazer Betinho Nascimento, tá? Vai! Muita gente tem uma dúvida. Como fazer pra emitir o RG, seja a primeira via ou segunda via? Funciona aqui em Tambauzinho, programa Cidadão. A gente acompanha aqui muita gente, vem pra cá, atrás desses serviços de emissão de documentos. Eu vou conversar com o Roberto Leite, que é gerente do programa Cidadão, que funciona aqui no bairro de Tambauzinho, no Espaço Cultural. O procedimento é padrão? Como é que funciona todos os dias? As pessoas vêm, prestem de agendamento? São muitas dúvidas que o pessoal de casa tem acerca da emissão do RG. Sim, foi bom. Até essa pergunta que você começou fazendo, se precisa de agendamento. Não. No programa Cidadão, aqui no Espaço Cultural, não precisa de agendamento. Pelo programa Cidadão, se é pra pessoas de vulnerabilidade social, eles sentiam dificuldade para fazer esse agendamento. Então, o critério é a fila. A gente chega cedinho, seis horas da manhã, a gente já volta os usuários para dentro, de oito horas começa o atendimento. O que a gente atende aqui? Não só é o RG, a gente também tira outros documentos. Aqui nós estamos fazendo o RG, primeira e segunda via, estamos fazendo a carteira de trabalho, o CPF e o antecedentes criminais, que é aquele que o cidadão pega para emprego. Nesse caso, qual é o procedimento? As pessoas chegam com toda a documentação que é necessária? O que é que precisa, de fato, para emitir o RG? Vamos supor que eu vou emitir o meu primeiro RG agora, o que é que eu preciso trazer para cá, quando eu vim para realizar esse procedimento? De chegar, aguardar o momento certo de realizar, de fato, a emissão. Isso. Como eu falei para o senhor, eles vão pegar a ficha seis horas da manhã, vão ficar sentadinhos e aguardar a chamada para fazer. O que é necessário para fazer o RG? Muita gente pergunta, chega aqui, por isso que a gente abre cedo, para dar tempo para o cidadão até resolver alguma pendência. O que é necessário para fazer o RG? A certidão de nascimento, casamento ou divórcio. Isso ele tem que ter. Tem que ter essas certidões para ser atendido. E o comprovante de residência. O comprovante de residência e certidão. Nascimento, casamento ou divórcio. Ou divórcio. Porém, a nova identidade, ela pega diversos documentos. O cidadão pode trazer o CPF, a carteira de trabalho, a habilitação, título de eleitor, alixamento militar no caso de homem, PIS ou PASEP. Todos esses documentos pegam. É facultativo. Mas a nova identidade pega. Aí você pergunta, mas o que é que eu não faço se não trouxer? Essa não é a certidão. Isso aí é obrigado a ter. Nascimento, casamento ou divórcio original. O xerox se for autenticada na frente. De segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Para a identidade, nós estamos fazendo em torno de 130 atendimentos por dia. 50 carteiras de trabalho, 50 CPF, 50 antecedentes criminais. Que dá aí em torno de mais de 300 atendimentos por dia. Agora, em relação a prazo, as pessoas têm uma média de prazo já para ter o documento físico? Tem. São 20 dias para receber. Quando você receber esse documento, você pode digitalizar ele no teu celular. Já deixa já eletrônico, tudo certo. Já deixa eletrônico, tudo certinho. Agora, para receber, quem está tirando hoje é em torno de 20 dias. Obrigado ali, o Roberto ali, né? Que atende, faz parte do projeto Cidadão ali. Eu sou muito fã do trabalho do Roberto. Sou suspeito a falar do trabalho do Roberto, de junho. Tá? Presto esse serviço aí. E, infelizmente, teve essa demanda, né? Na verdade, recolhida por conta da pandemia. A pandemia que afetou tudo e muita gente ficou com demanda acumulada. A normalidade está se voltando agora. E eu percebo o empenho do pessoal lá, pelo menos com a boa vontade de querer fazer, né? Deixa eu falar para você, meu senhor, minha senhora. Você que está me vendo aqui agora. Deixa eu falar para você aqui agora, tá? Você que mora aqui em João Pessoa, eu moro no interior.